E aí galera, eu sou o Vinícius da Machina e eu tô aqui pra te contar os cinco principais motivos que fazem um empresário investir no mercado de mobilidade. O primeiro deles é que mais de 95% das cidades brasileiras não tem mundo. Só aí percebe-se que é um mercado enorme e sem concorrência para explorar. Fora as cidades com transporte público precário e o fato de muitas pessoas preferirem apps locais, deixando de lado os apps multinacionais. O segundo é a oportunidade de gerar uma renda melhor para os motoristas da sua cidade, movimentando toda a economia da região. O terceiro é a formação de parcerias com estabelecimentos regionais, integrando os serviços que a sua população utiliza. Você pode, por exemplo, fazer parcerias com bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Um outro motivo excelente é que os novos consumidores não querem ter carro próprio. Por diversas razões, entre elas a principal, que é o custo-benefício que um carro tem. E o último motivo pra gente fechar esse vídeo é que o mercado pra empreender no setor de serviços é muito promissor. Então é um caminho que você pode seguir com o amparo de vários especialistas da área de economia. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau. Tchau.